O que é o melhor do rádio brasileiro? O que? Chechel e o Del Rui. Vamos à história. Que história maravilhosa. Hoje uma história feminina. Uma história que vamos contar deste mundo feminino que eu conheço pouco. Didi conhece pouco. Fete conhece pouco. E a Larissa conhece nada. Virei mulher faz um ano só. Isso. Então vamos tentar entender este lado feminino. Como este mundo feminino. Baixa o áudio por favor quem tá aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Estão prontos. Sim. Começa. Começa. Olá, Checheko. Tudo bem, meu princeso? Princeso. Meu nome é Luana. Tenho 27 anos. E a história que vou contar é triste pra porra. Mas sou uma guerreirinha. E não vou deixar de falar. Bom, pra começar a história. Eu preciso falar um pouco da minha xereca. Como assim? Quando eu estou naqueles dias... Já perdeu o salário. Quando eu estou naqueles dias... A bicha parece uma vap de tanto que jorra. Parece que esfaquearam a minha tabaca de tanto sangue que sai de dia. Puta, cara. Sim. O meu prequito é muito potente. Se eu tivesse que usar um AB... Teria que ser do tamanho de um extintor pra parar o fruto. Acontece com as meninas, Azulina. Ai, acontece, menina. Porém, uma vez... Eu fiquei tanto tempo menstruada... Que tipo, fiquei uns oito dias usando um absorvente. Resultado. Açou as minhas dobrinhas. Todas as minhas dobrinhas. Então... Eu que tinha passado uma pomadinha pra melhorar... Depois de uns dias começou a coçar. Porque açou muito. Sim. Minha perenéca parecia um frango açaco. Não, velho. Você não falou isso. Então... Eu tive a brilhante ideia. Vou tacar um pouco de talco na minha precheca... Que vai dar uma amenizada na coceira. Então eu peguei um frasco... Botei na menina... E passei bem na perseguida. E também... Passei um pouco no olho de Tandera. Aliás... Que tonto, mano. Passei tanto talco no meu toba... Que o bicho toba parecia no nariz do Maradona. Lixo. O foda foi que bem nesse dia... Eu já tinha marcado de sair com o boy. Mas fomos apenas num barzinho. Que a gente já tinha combinado. Mas, meu... Quando eu bebo... Eu esqueço até o meu nome. E fui pro bar. Vai! E papo, vem! O fogo na chavasca foi subindo. E me deu vontade de liberar a minha pamonha. Beleza! E se ele pedir direitinho... Eu libero até o curau. Eu esqueci que eu pregui da tabaxinha de talco e fui pra casa dele. E o fogo foi subindo. Da cachaça. Da perseguida. E eu me esqueci totalmente que tinha passado... Tanta tabaca. Tanta talco na tabaca. Tabaca na tabaca. E na argola. É um trava-língua. Toco na tabaca. Toco na tabaca. Chegamos na casa do boy. Fomos pro quarto. Pegação! Aí o boy falou... Vou lá ligar o rádio da sala pra minha irmã não ouvir. Ai, que cê é gêmeo que nem maluca. E também vou guardar o carro. Enquanto isso, eu fui tirando as minhas roupinhas. Ai, ai, ai. Quando fui tirar a calça... Espalha talco na casa inteira. Parece um bagulho de maquiagem, né? Na calça, na calcinha, na brusa, no cabelo. E o boy já tava voltando. Eu fico desesperado, achacoalhando a roupa, a calça. Tacando a calcinha na parede pra ver se sai a porra do talco. Sem falar que a minha periquita tava toda branca. Parecia que tava maquiada pra hora do horror do Hopi Hari. Tava a cara do bolso. Meu tobe, então. Meu tobe, parecia um donut com açúcar de confeiteiro. Pensei em correr, pensei em ir pro banho. Mas o boy tava subindo as escadas. Comecei a bater na periquita e o poeira subia. Ai, meu Deus. Comecei a soprar. E nada disso aí, era muito talco. Meu Deus. Passei um quilo de talco na tabaca, meu Deus. O que eu ia fazer? Deitei na cama, botei a coberta por cima. E já chegou o boy subindo em cima de mim. E eu de baixo pra todas as cobertas. Pensei, meu Deus. Esse homem vai me pegar, vai voar talco por tudo. O que eu faço? Então eu falei. Gatinho, ó. O gatinho. Apaga a luz. Eu sou tímida, apaga essa luz. Ele foi, apagou a luz e falou. Então você é tímida. Deixou meia luz, só a luz do banheiro. Eu dei graças a Deus. E já comecei a fazer uma preliminar nele. Pra dar um tempo de ver o que ia acontecer. Essa fim inesperada aconteceu. Do nada, o cara me dá um golpe de jiu-jitsu. Me coloca em posição de perder a guerra. E começou. Já que o problema aqui foi entrando o ar na minha priguita. Que incrível. Mano do céu, mano do céu. E cada vez que fazia um movimento, voltava um sopro de talco na cara dele. Aí, ele começou a tossir. E eu desesperada de vergonha. Pensando, Jesus. Esse homem vai pegar uma entorficação de talco na minha precheca. Que história é essa, velho? Meu Deus do céu. Aí, do nada, ele parou e disse. Que que tá acontecendo? Acendeu a luz. E viu que o pinto dele tava mais branco que o Gasparzinho. Ele olha pra mim, eu olho pra ele. Ele me olha e do nada, ele começa a gargalhar. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Aí, eu desesperado explico. Meu, você não viu que eu tô assada? Que eu tô andando igual o Batoré? Meu, eu tava assada. Eu tava com um problema que eu botei absorvente oito dias. Aí, a tabaca ficou assada. Aí, eu botei talco. E teve muito talco. Eu vim pra sua casa. Achei que a gente não ia fazer amor. Mas, acabou fazendo. Acabou rolando. E você respirou todo talco. Meu, ele acha que vacilo sem ficar rindo. Foi aí que ele parou. De rir. Olhou pra mim. E disse. Desculpa, gatinha. Você tem razão. É que é difícil pra mim. É anormal. Eu já vi prequito de todo jeito. Cabeludo. Careca. Fedorento. Beiçudo. Mas, é a primeira vez que eu pego um que antes tem que passar espalador de bola.